Saudações Geográficas, eu sou o professor Ivelton Pereira, sou coordenador da área de Geografia e Sociologia do Pré-Grupe. Você já ouviu falar em direito à cidade? A ideia, a discussão de direito à cidade, ela vem sendo muito trabalhada e discutida dentro da geografia urbana e da sociologia. Quando pensamos nos espaços urbanos, a cidade, de forma mais ampla, nós tendemos a pensar como um espaço de integração entre os sujeitos, em que todas as pessoas que habitam ou que visitam esses espaços podem, de forma simples, livre e direta, transitar entre os diferentes pontos que compõem essa chamada malha urbana. Isso não é 100% verdade. A cidade, por sua forma de organização e distribuição, pensando aí a organização e a distribuição dos indivíduos, dos sujeitos, nesse espaço ocupado, nesse espaço habitado, ela vai criando espaços de convivência de grupos em detrimento a outros grupos sociais. Embora não exista, de forma direta, pelo menos os núcleos que nós conhecemos aqui no Brasil, uma divisão marcada que proíba que determinado grupo humano, que determinado grupo sociológico adquira imóvel, ocupe e vivencie um espaço, as condições de troca, venda e as condições econômicas garantem que em determinados espaços, geralmente aqueles que dispõem de melhor condição de habitação, com saneamento básico, com coleta regular, com segurança, com serviços básicos de assistência, sejam ocupados por grupos econômicos majoritários. Não majoritários em quantitativo de pessoas, mas majoritários em poder político e econômico. Ao passo que os espaços mais distantes, menos acessíveis, com menor capacidade de coleta, com serviços precários de atendimento à população, tendem a estar mais disponíveis para os grupos socioeconômicos mais vulneráveis. Isso ocorre porque um dos mecanismos conhecidos como especulação imobiliária, que é exatamente a capacidade de um grupo socioeconômico encarecer os imóveis e os serviços em um dado espaço, empurra uma parte da população que não tem recursos econômicos muito grandes para aqueles espaços onde as condições de vida são compatíveis com a sua condição socioeconômica. Nesse sentido, mesmo que parques públicos sejam acessíveis a todas as pessoas, os custos que estão atrelados no deslocamento dessas pessoas até esses parques e na capacidade de adquirir bens básicos de consumo, comprar uma água, um lanche, alugar uma bicicleta, faz com que os grupos que cheguem e possam acessar esses espaços vão sendo reduzidos por essas condições difíceis de acesso a esses espaços. Nesta perspectiva, quando tratamos em direito à cidade, estamos tratando na capacidade de grupos acessarem todos os espaços da malha urbana e, principalmente, os equipamentos públicos. Quando esses equipamentos não estão plenamente acessíveis, ou seja, com um transporte público que desloque esse grupo de sua moradia até lá em uma condição econômica que seja mais vinculada da sua realidade social, você está alijando, você está retirando desse grupo o direito de acessar esses espaços, embora eles sejam abertos e, teoricamente, acessíveis a todos. Um outro, uma outra discussão, um outro pensamento que é importante ter é que existem grupos que, por sua condição máxima de vulnerabilidade, aqueles grupos que moram na rua, moradores de rua, aqueles grupos que não têm moradia fixa, a estrutura urbana tem criado espaços que são hostis a esses grupos, criando as chamadas estruturas hostis dentro das cidades. Vocês já devem ter visto, observado alguma reportagem ou notícia em rede social de cidades que modificam as estruturas urbanas, colocando pedras embaixo de viadutos, colocando bancos de praça que têm apenas apoios mais simples para você sentar por pouco tempo, que não permite que as pessoas possam ficar deitadas. Esse tipo de estrutura urbana, esse tipo de estrutura hostil, tenta garantir que um grupo específico de população use aqueles espaços como forma de abrigo. É nessa perspectiva que, quando pensamos o direito à cidade, temos que pensar como as condições postas nos ambientes urbanos brasileiros, de forma específica, mas de forma mais ampla no mundo todo, elas dão condições para que os diferentes grupos que compõem as sociedades urbanas tenham a capacidade de acessar plenamente todos esses espaços. Ficou com dúvida? Não entendeu muito bem como funciona esse direito, essa discussão sobre direito à cidade, sobre acessibilidade entre ambientes urbanos? Pesquisa outros vídeos na internet, conversa com seu doutor do polo, conversa com seu colega de sala de aula, não leva essa dúvida para a prova, porque esse é o tipo de conteúdo que costuma aparecer, porque é um conteúdo mais contemporâneo. Eu agradeço pela sua atenção por esse momento, nos vemos em outros vídeos por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho